Essa é minha lâmina predileta. Caralho, vocês estão vendo isso? Lazy, ele está fazendo como... Ué, caralho, não botei fé pra ele mesmo. Lazy, ele está fazendo como... Boa, vou fazer uma Rex Drinker primeiro, que vai ser bom nessa matchup contra a Fiddle, Victor Gwynn. Vou fazer uma Mercury também, coisa linda. Que porra é essa estranha? Tá achando que tá falando com seus amigos da internet? Mas eu já tô valendo uma graninha, rapaziada. Se liga só, vou fazer uma Mercury. E essa porra aqui. E essa porra aqui. Na real que eu podia ter matado a Leona primeiro se pá, ia ser a play mais inteligente. Que aí o Victor não ia ter mana, mas eu joguei mal. Que aí isso. Eu não matei o cara. Achei que eu ia matar no Ismael. É bad. Pirotê não vem forte. Rapaziada, posso eu, tipo, dar um adendo aqui pra vocês? Por pior que fosse minha gameplay, só pelo fato de ter um passo de Mercury, vir de Tenacidade e ter feito uma Rex Drinker, com, é claro, o Hemodrenário, que é um item muito roubado. Não tem como eu perder esse jogo. Os caras tem uma Gain, um Fiddle, um Victor e uma Leona, tipo. A única chance é se, tipo, a Jinx me debulhar. É muito difícil dos caras jogar contra minha gameplay e minha build. Eles têm dois problemas. Pelão Jungle vai ser nerfado? Pelão Jungle não é Broken, rapaziada. Só precisa ser meio inteligente pra jogar. Broken é esse item chamado Hemodrenário. Isso sim é Broken. Não, 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 não. Não, 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 não. É. O Rapture é bom pra Talon? Cara, eu acho que os melhores itens é Hemodrenário, Garra ou aquele outro que dá shield de letalidade. Honra o Thresh. Acho que eu vou até botar uns vídeos no YouTube de Talon de algo muito roubado. Puta merda. Acho que eu tô aprendendo a jogar de Talon, mano. Mano, Kindred também não seria um herói ruim de aprender não, né, velho? É que sei lá. Ah, que merda é essa aqui? Eu ganhei de graça essa skin? Jace Arcane? Ué, como que essa skin veio parar aqui? Ou eles tão dando de graça? Ah, é de graça. Achei que eu já tinha bugado o jogo. Como assim? Tu tava offline aqui e agora tá com 7 horas e 20 de live. Pô, tô streamando, eu tenho maior cota, cachorro. Pô, tô streamando, eu tenho maior cota, cachorro, 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 cach